Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Oi! Oi! Conosco tudo chique e bacanizado, graças a Deus, palco do momento, férias, Balneário Camurio! Teve gente que me perguntou pelo Insta, estamos de férias sim, gente, eu estou e vocês também, né? Estão tirando umas férias junto conosco. E agora a gente veio aqui para dar uma caminhadinha, fazer um cooper, muito bom, dá uma apreciada aí no movimento. Vamos, gente, é puro passo. Ai, eu vou correr. Gente, essas férias aí, elas querem me juntear, viu? É para perder 10 quilos, vou voltar 10 quilos mais magra, porque olha... Bem preparada para o começo lá. Meu Deus. Estou sentindo na boleia. É correndo, andando de bicicleta, jogando, é pulando, é nadando. Hoje eu estava falando para a mãe que a cada dia aparece um roxo novo no meu corpo. Meu Deus. É, mas faz muito tempo. Nossa, já chega? Sim, mas passa a brisa, está muito bom. Tá. Qual que é? Nossa. Não me deixa que você faça mais alto. Meu Deus. Estou cansando, gente? Ué? A mãe perdeu, não sei o quê. Meu Deus. Tem dificuldade de correr. Logo a gente tem que parar para tomar uma água de coco. Oi? Tá. Bora lá de novo. Ah, peraí. Como teve pessoas que pediram para você traduzir, o que a gente está fazendo? Você fala em espanhol, gente. Teve pessoas pedindo a tradução em espanhol para a Barbie. Tem muitos que seguem o canal que tem espanhol como língua nativa. Mas eu acredito que eles entendem o português também, né? É só... Mas teve pessoas que pediram agora. Porque, por enquanto, enquanto ela está aqui, porque eu não sei. Então, aproveita e já traduz o que nós estamos fazendo. Por que você não sabe? Falar em espanhol? Ah, tá. Tá literal. Ficou. É. Estamos fazendo um cooper a hora. E... Bora correr. Estou cansada, hein? Mais um pouco. Meu Deus, vai descansar. Gente, você bate. Bate, está sério? Eu falei em espanhol, cara. Eu falei em espanhol de Brunner. Porque bateu nele também? Desculpa em espanhol. Viu? Dói as pernas pra caramba. É ombro caindo, rasinho. Lá embaixo. Deu. Meu Deus. Ai, do céu. É demais. É, a gente vai tirar o atrasado pra ficar sentada. Nossa. Se você tentaria, já corre, nós vem. É. Gente, eu estou atirando já. Fazendo exercício físico pro ano inteiro. Está sofrendo já. Caramba. Olha. Vai. 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 Com certeza. Gente, onde eu tiver uma barraquinha vendendo água de coco, por favor. Nós estamos sentadas. Ela sabe. Ela sabe. Vamos fazer cofer. Vamos. Corre. Corre lá. Tem hora que eu vou. Então vamos lá, mãe. Ai, meu Deus. Segundo. Tchau. Tchau. Tem que correr, senão não alcanço. Cansaram, meninas. Nossa, demais. Vamos embora, agora eu vou de costas. Vai, vai. Corre. Eu acho que vou ter ultrapassada. Cuidado. Tem uma barraquinha. Aqui. De churros. Tem gorduras? Eu já riei minhas baterias. Já não aguento mais. Muito cansativo isso. Eu acho que tem. Aqui tem. Muito obrigada. E o cachorro fácil. Muito bem, aliás. Opa. Opa. Você que tá mais. Você não tem mais. Meu Deus, que delícia. Muito bom. Não esquece de procurar um boivinho lá na sombra. Vamos caminhando. Eu acho que banco a gente não vai encontrar. Tá. Sei que tem pessoas que já vão perguntar quanto custa o coco. 8 reais, né? Cada coco. Nordeste a gente paga de 1 a 1,50. É pequena a diferença, né? Temos um convidadinho. Ei, mocinha. Vamos sair daí. Olha a ponta aí. Olá. Ei, ei, ei. Olha só. Ei, princesa. Tchau, bebê. Tchau. Bom dia. Que amor é companhia pra mora. Obrigada. Que amor é companhia pra mora. Será que ela não tá sofrendo com esse pelo todo? Mas ela foi totada agora, ela falou. Linda a cachorrinha. Linda. Ó, Babi. Oi. Não, amorinha. Arranca tudo. Pedalar? Locação. Olha. Se não me render um joelho ralado, eu até aceito. Olha lá. Não, vai daquelas bicicletas lá, olha. Ah, não. Eu aceito a de um só. De dois é meio. Meu canudo tá furado. Sério? É verdade? Sério? Sério? Olha que... Eita. Não saía nada. Não, saía deliçai, mas meio falhado o negócio. Pronto, gente. A gente já deu uma renovada aí nas baterias. Repomos... Repomos? Sim. Reponhamos. É. As nossas energias. Agora eu tô com muita água. Pra correr. Agora tem que voltar tudo no meio dos gados. Uma poça. Oi? Ela tem que voltar desde o princípio, então. Ela deu pulo perto da garrafa. Pois é. Tchau. Gente do céu. Por hoje é só. Chega de treinos. O que no... No promessas vocês vêem só sentada, aqui é só exercitando, né? Aproveitando aí. Gente, então, nós queremos desejar a todos aí um feliz ano novo Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês Que seja um ano repleto de realizações aí, tá bom? Happy New Year! Feliz Ano Noel! Aê! Beijo, beijo! Beijo, beijo, beijo! Deus! Amém! Então eu vou pedir pra vocês aí pra compartilharem os vídeos Pra deixarem o positivo aí pra ajudar no canal E pra se inscrever quem ainda não se inscreveu Que Deus abençoe a todos Beijo, beijo! Fiquem com Deus!